Para fazer então essa nossa muqueca de pintado, o que nós vamos precisar é de postas do peixe pintado. Lógico, um pouco de farinha de trigo, pimentão fatiado, cebola fatiado, cheiro verde, eu aqui no caso cheiro verde estou usando cebolinha e manjericão, mas daquele médio, sabe? Manjericão cravo, que é manjeron, combina muito bem com peixe. Tomate maduro, semente de coentro, pimenta calabresa seca, limão, batata, sal e pimenta. Bom, nós vamos começar então temperando o nosso peixe. Limão, bastante limão, sal e pimenta. Nós vamos ter aí dois tipos de pimenta que a gente vai utilizar. Pimenta do reino aqui, misturar isso aqui muito bem. Para o tempero pegar em todas elas, dos dois lados. E vamos deixar isso aqui marinando por uns 20 minutos. Se você quer baixar a receita completa com todos os detalhes e ingredientes, é só você entrar nesse link aqui ou na descrição do vídeo no YouTube. Vamos pôr aqui azeite. Azeite de oliva, pimenta calabresa seca, semente de coentro. A semente de coentro no caldo dá um sabor realmente bastante interessante. E uma pitada boa de sal aqui também. Olha aí, vou mexer isso aqui muito bem mexido. Bom, o nosso peixe já marinou. Então agora é o seguinte, o que minha mãe fazia? Era passar o peixe na farinha, bem passado. E aí esse peixe ganha uma dourada no azeite. E assim eu vou dourar todos os pedaços. Bom, já passei todo o peixe, vocês viram? Enfarinhei bem farinhado. Dourei bem dourado no azeite. Então agora a gente tem que fazer camadas. A gente põe uma camada das verduras. E vem põe uma de batata. Pedaço de peixe. Ó, com as verduras, enchendo as beiradas. Lembrando que a última camada é de verduras. Vamos lá, uma de batata. Uma boa ajeitada. Para não deixar sobrar, ó. Vou encaixar umas batatas dessas aqui. Encaixa elas aqui assim. A gente vai tampar. Deixar isso aqui no fogo médio. E isso aqui vai cozinhar aí em torno de uns 40 minutos. Bom, passado aí aproximadamente uma hora, uma hora e pouquinho. Eu deixei ela ferver, pus no fogo médio e deixei cozinhando, tá? Vou abrir, ó. Vou desligar o fogo. E aí com uma colher, ó. Batata cozida, derretendo. A de cima, a cebola toda bem murcha, pimentão também. A gente vem aqui e prova. Hum, tá uma delícia. Não precisa pôr sal. Importante daquele trabalho que a gente fez com as postas do peixe. Para ele ficar dessa maneira aqui, gente, ó. Sem desmanchar. Olha o nosso peixe aqui, ó. Tá inteiraço, tá? E aí a gente pega os acompanhamentos, né? Coloca aqui junto. Olha aí que espetáculo. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem para ser muito mais feliz aqui no Lembranças com Água na Boca. Música 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 Música